No Vale do Mucuri, o movimento nas rodovias foi mais intenso na manhã dessa quarta-feira. Na MGC 418, conhecida como a Estrada do Boi, a fiscalização continua. Fantoni Pesso e Vitor Cui trazem detalhes. A fiscalização tem que continuar, né Fantoni? Nicomédias, nós estamos no quilômetro 164 da MGC 418, a Estrada do Boi. Hoje, as atenções aqui estão na Operação Retorno, principalmente quem volta do litoral sul da Bahia, Norte do Espírito Santo, quem passou o carnaval nas cidades aqui, circunvizinhas, e a fiscalização continua, tanto para quem vai, quanto para quem vem, o pessoal do DR dando apoio aqui, e detalhes, você está achando que todo mundo está voltando, está de volta do litoral? Não tem gente que está indo para o litoral, é o caso do Sr. Zé Antônio. Sr. Zé Antônio, Vela de Valadares, está indo para onde? Nova Viçosa. O carnaval já acabou. Pois é, mas agora que vai ficar bom, né, porque acabou o carnaval, é que vai melhorar. Como é que está a preparação aí para a viagem? Está tudo tranquilo, tudo bem, a gente está indo devagar, sempre sabendo o que a gente vai encontrar pela frente, o pessoal está retornando, tem gente ultrapassando, muito buraco, e a gente está com cautela, né? E tranquilo, e orar e pedir a Deus para que dê tudo certo, para mim e para todos que estão na estrada, né? Obrigado, Sr. Zé Antônio. Vai com Deus. Bom, está aí o Sr. Zé Antônio que está saindo para viajar, o Sargento Valdeci fazendo a fiscalização, juntamente com o pessoal do DR, que está aqui sempre, os parceiros, e ali na frente a Sargento Nayane fazendo a fiscalização também das pessoas que estão no sentido contrário. É importante, né, Comércio, que as pessoas tenham cautela, após quatro dias de folia, quatro, cinco, tem muita gente que não voltou e vai esticar ainda a semana, mas, infelizmente, nós já temos aqui uma informação de um acidente com vítima fatal na MGC 418, entre Carlos Chagas e Mairinque, a equipe de Nanuque, da Polícia Militar Rodoviária de Nanuque, está atendendo, e aí a gente tem que pedir às pessoas que ainda vão retornar, que tenham calma, que tenham paciência, que pratiquem a direção defensiva. Vou chegar aqui com a Sargento Nayane. Sargento, por favor. Sargento Nayane está aqui na fiscalização. Sargento, nessa operação de retorno, quais que são as principais recomendações, os descuidos dos motoristas? Bom dia. Na oportunidade desse retorno, feriado de carnaval, a gente orienta aos condutores que se atentem à sinalização viária, respeitem os limites de velocidade, façam uso de dispositivos de segurança, que seja o cinto, respeitem o limite físico dos condutores, que a gente observa que, às vezes, as pessoas, por quererem aproveitar o período de festejos por um tempo prolongado, acabam tentando tirar essa diferença nas rodovias. Então, nós orientamos que respeitem os limites de velocidade e fiquem atentos às sinalizações rodoviárias. A gente observa também a questão, os carros andam em fila, mas muito próximos um do outro. Isso dá um frio na barriga da gente, de ver essa proximidade, aumentar a distância de segmento? Verdade. Inclusive, o Código de Trânsito prevê a distância de segurança que o condutor deve observar, porque os obstáculos podem surgir na rodovia de um simples animal que possa estar atravessando a via ou um defeito ao longo da margem da via também. Então, o motorista que segue à frente, às vezes, a resposta dele, por ser imediata, o condutor que segue atrás, se não observar a distância prevista, ele pode, sim, causar um acidente que pode trazer consequências graves, danosas para o usuário da via. Agradecer a Sargento Nayane Ramalho pelas informações, pelas recomendações. Bom, Nicomedes, então, o trânsito nessa manhã de... Hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinza, início da quaresma. Então, as pessoas precisam ter cautela para poder fazer o seu deslocamento, para que todos cheguem em casa tão felizes e comemorar mais um carnaval com segurança. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônia e Peço.